Ah, não! Lá vou eu de novo! Oh, Spencer, você vai mesmo me ensinar a dançar? Pelo jeito eu vou, não é mesmo? Oh, Spencer, você tá tão divertido! Sabe de uma coisa? Não tô entendendo, mas eu gostei, eu gostei! Oi, sabe, eu tenho que estar sempre alerta para os meus amigos não descobrirem que sou uma bruxa. Ser bruxa tem suas vantagens, como me arrumar para o colégio, por exemplo. Tá vendo só? Oh, Sabrina! Oh, Sabrina! Ah, esse rapaz desperta magia negra em mim. Já vou descer, Harvey. Gostou do meu escapamento novo? Puxa, legal, Harvey. Mas claro! É disso que ele precisa para sua boca. Anda logo, Sabrina. Vamos para o colégio. Ah, não. A tia Ilda continua implicando com o Harvey. Meu, hein? Por um segundo ficou tudo escuro. Vamos, Harvey, senão vamos chegar atrás lá. Ah, claro! Oh, Sabrina, por que acontecem sempre coisas estranhas comigo perto da sua casa? Puxa, Harvey, não sei do que você está falando. Ah, não! Soluço, não! Soluço, deixa a minha magia enlouquecida. Sim, estamos atrasados. Bem que podíamos ter asas em gás de rodas. Eita, com o Soluço, é? Vai passar, Sabrina. Está sentindo? Parece até que estamos flutuando. Esses pneus são ótimos mesmo, não são? Olha só, chegamos. Bem, Harvey, senão vamos chegar atrás. Foi por pouco. Tenho que me livrar desses... Soluço! Ah, puxa! Vai embora daqui! Sai! Ora, Sabrina, eu cuido disso. É preciso autoridade para falar com bichos. Saia do corredor agora, ouviu bem? Vai pra casa! Vai, vai! Pronto, viu, querida? Já foi. Eu tenho muita experiência em tirar do corredor gatos, cachorros e elefantes. Alguém chame a enfermeira! Já sei, vou chamar o Primo Ambrojo, ele pode ter uma cura para Soluço. Ah, Tony, você faz a melhor pizza de Roma. Oi, Primo Ambrojo! Oi, Primo Ambrojo! Ah, pobre Sabrina! Soluço, hein? Oh, eu preciso da sua ajuda. Claro! Eu vou chamar um dos meus colegas da área médica. Armário. E o Primo Ambrojo, será que ele é especialista mesmo em Soluço? E a primeira! Ah, assim é até melhor, sabe, doutor... Doutor... Como é? Angawa. Ah, doutor Angawa. Tinha um elefante ali. Talvez esteja certa, querida. Acho que ele não é o médico certo para isso. E aí, doutor Angawa? Doutor Angawa? Espera! 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 Ah, só um instante. Já sei como fazer o seu Soluço desaparecer. Ah, que bom! Puxa, meu Soluço levou o Primo Ambrojo daqui. Cadê-lo? Cadê-lo? Doutor Angawa? Doutor Angawa? Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui? Aqui está, querida. Feche o nariz e beba isso tudinho até o fim. Obrigada. Ai, ela não é Sabrina. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Melhor eu ir para a aula. Amara que o Soluço passe. No dia que você for um piloto... Olha! Eu quero ser mico de circo. Ah, Salen. Que bom ver você. Puxa, Vida. Verdade? Melhor eu ir para casa até isso acabar. Ah! Ô, Sabrina! Oi! Olha a nossa nova jogada. Se chama Submarino. Vai lá, Spencer. Um, dois, três e... Hop, hop, hop! Opa! Agora eu estou achando que a gente está treinando demais. Não é, Spencer? Ai, Salen. Desculpa, Sabrina, mas nossa magia não está funcionando. Ah, Tia Zelda, Tia Hilda, isso é um horror. Ah, mas isso tudo também é muito divertido e colorido. Que coisa chata. Sabe, ser uma bruxa adolescente é um horror. Shhh. Para com isso. Podem te ouvir. Ah, te ouviram. É a dela. Será que eu vi um tom de revolta no espelho? É a Sabrina. É, ele está com um soluço horrível. Nem posso chegar perto dos meus amigos. Está certa. Uma bruxa com soluço é logo descoberta. O que que eu faço? Ahá. Quer dizer que com tanta ajuda ninguém conseguiu curar um simples caso de soluço. É, bem, é. Nós estamos tentando. Mas é claro. Bom, vamos ver. Aqui deve ter alguma magia de família para curar soluço. Tenho certeza de que vou me curar logo dela. Desculpe o incômodo. Ah, não se preocupe, querida. Vocês aprendizes de bruxa são minha prioridade. Me avise se houver mais alguma dificuldade. Pois posso sempre fazer alguma mudança. Puxa, foi por pouco. Lá foi ela de novo. Ainda bem que a aula acabou. É mesmo, foi um dia muito estranho. O Harvey, vamos ao pop explodir de comer, cara? Vamos. Prontinho. Isso curou o soluço. Estou curada. Quero dizer, então, que um susto te curou. Isso mesmo, um remédio mortal comum. Bom, claro que eu podia ter feito uma poção que ia curar o seu soluço cedo ou tarde. Tenho certeza que você podia, tia Ilda. Esperem um pouco. Eu quero testar esse seu remédio. Está tudo bem. Já estou curada, primombrózio. Ah, droga, droga. Eu queria ver se funcionava. Funcionou, sim. Só que ao contrário. Essa não. Eu quero testar esse seu remédio. Eu quero testar esse imodificador. Eu quero testar esse o seu remédio. E assim. Obrigado.